Música Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeomissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabíblia.blogspot.com Tendo qualquer dúvida nos escreva tvmissões.gmail.com Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, paz do Senhor, e vamos agora continuar com nossos estudos Epístola Segundo aos Hebreus, nos capítulos 11 ao 13, o final do livro O tema principal, em que se consiste a verdadeira fé? Nem os heróis da fé receberam o que quiseram O que é fé? E como pode você estar seguro de que a tem? Alguns cristãos veem a fé como uma força quase mágica Se você consegue ter o suficiente, você prosperará Se manterá a ação e viverá uma vida prazerosa, dizem eles Porém, como faz você para conseguir ter mais fé? Quais são os sinais de uma fé verdadeira? O autor dos Hebreus se lança a apresentar uma descrição detalhada da fé Incluindo referências de várias dezenas de modelos biográficos Alguns têm chamado a carta de Hebreus 11, o museu dos heróis da fé Sem fé, disse Hebreus de forma cortante, é impossível agradar a Deus Capítulo 11, verso 6 Não é o que você esperaria Porém, a descrição da fé que surge nesses capítulos tem algumas surpresas O escritor usa palavras e frases tais como Perseverar, suportar, não perder a esperança Em muitos casos, os heróis citados não receberam o que esperavam Alguns terminaram sendo aceitados ou perdendo suas posições Ou coberto de peles cruas em vez de roupas Capítulo 11, verso 36 a 38 Muitos pereceram em mortes horríveis A fé, sugere o escritor Separa mais de que nada a uma carreira difícil O corredor tem seus olhos postos no prêmio para o ganhador E apesar de insistentes tentações de afrouxar o passo Se nega a fazê-lo até haver depois de acusado a linha de chegada Desejamos-lo de todo o peso Aconselho Hebreus, capítulo 12, verso 1 Levantai as vossas mãos caídas e os joelhos paralisados Capítulo 12, verso 12 Vale a pena seguir lutando? Por que se esforça as pessoas até a dor de correr uma duríssima maratona? A maioria dos participantes menciona duas razões O sentido de recompensa pessoal que recebem E os benefícios físicos do exercício A mesma recompensa tem a validade no âmbito espiritual Grandes são os prêmios que esperam os que perseveram E o processo mesmo de viver pela fé Desenvolve um caráter forte Nesta carreira ninguém perde Ele que chega a meta recebe o prêmio Aqui, igual a que outras partes da carta Hebreus exibe Jesus Que suportou o grande sofrimento por nós Capítulo 12, verso 2 a 3 Como exemplo definitivo A fé que se desenvolve em Hebreus Não vem recoberta de açúcar Deus não lhe garante a ninguém uma vida de luxo e descanso É uma fé rigorosa Consiste em um compromisso constante de crer em Deus Apesar de tudo É um compromisso constante de aferrar-se a Ele Passe o que passar Vamos navegar pelos capítulos No capítulo 12, verso 18 O tema muda para Um contraste vivido O autor aos Hebreus tem estado Argumentando que o novo pacto de Cristo É muito melhor que o antigo entre Deus e os judeus Esta sessão, capítulo 12, verso 18 a 28 Usa imagens muito notáveis para resumir A grande diferença que havia Entre encontrar-se com Deus na forma que ele fez Com Moisés no Antigo Testamento E encontrar-se com Deus mediante Jesus Também prediz o que nos esperam Coisas ainda maiores Um novo reino Uma nova criação No capítulo 13, verso 15 O tema muda para Sacrifício de louvor Em seu formato, Hebreus é mais teológico que prático Porém, no último capítulo O autor agrega uma lista de sugestões E mandatos específicos No entanto, ainda que se faz Uma referência final ao sacrifício Agora só nos resta Por oferecer um sacrifício de louvor Já que Cristo tem cumprido tudo o que era necessário E vamos à reflexão Capítulo, esses capítulos que tem Têm dado o exemplo da fé de alguns A gente fala sobre fé Mas realmente, quem as tem? Somente diante das dificuldades Diante das lutas Que vamos encontrar as situações E vai crescer a fé O problema é que a fé Ela nasce, ela cresce Na situação de dependência Na situação de fazer com que Você dependa exclusivamente de Deus E ela vai fortalecendo Porque Deus não deixa desamparado Deus é o nosso refúgio Fortaleza Socorro bem presente na angústia Diz a palavra E nesse capítulo Ele mostra exemplos De pessoas gigantescas Pessoas que Para nós, hoje Conseguiríamos gigantescas Mas na época Essas pessoas Não tinham grande aparência Ou de repente Não eram uma pessoa de renome Alguns eram Mas mostraram Que as suas atitudes Provaram o amor de Deus Provaram a referência Acerca de Deus E o que colocamos Diante dessa situação Sobre a fé Como alcançar a fé Bom, Hebreus Nessa última parte de Hebreus Ele mostra a diferença Entre na época Que as pessoas quiseram Tanto é que Moisés As pessoas falaram Queremos falar com Deus Diretamente Quando Deus foi falar com ele Diante de todos Moisés maravilhado E o povo apavorado Não, não, não Que Moisés fale através da gente Trabalha atrás de nós Por quê? Se assustaram com o poder Com a glória Não se sujeitaram Quiseram a sua própria vontade A sua própria maneira E muitos querem ter fé Através de profetas Através de pessoas Através de pessoas E não uma coerência É certo e é claro Que nós vamos Nós começamos a conhecer a Deus Através de profetas Através do estudo da palavra Através dos pastores Que nos ensinam A palavra de Deus Porém Nós devemos fazer Assim como Hebreus capítulo 12 Colocar nossos olhos Em Jesus No início Como crianças Precisamos Uma criança precisa Da mãe Para o seu aleitamento Para o seu crescimento Para os primeiros passos Isso é ótimo Mas depois de um tempo Nós precisamos olhar Exclusivamente E ter intimidade com Deus Uma intimidade exclusiva Com o Senhor E aonde você tem colocado Esse pensamento Aonde você tem colocado Esses olhos Há um contraste Entre o tempo Do Velho Testamento De olhar para Deus E nos dias de hoje Ele rasgou o véu O sacrifício de Jesus Rasgou o véu Ele nos deu Total liberdade De chegarmos a Deus Através de Jesus Cristo No capítulo 13 Che começa a falar Sobre os deveres cristãos Falar como O cristão deve ser Como apoiar-se Qual o testemunho Como as pessoas Vão olhar para Deus Se ela vai olhar para você E você não dá testemunho Nenhum que segue aquela pessoa É como um militar Como você sabe Que o militar é da aeronáutica O militar é do exército O militar é da marinha Pelo uniforme Pela maneira de se vestir Pela maneira de falar Pela maneira de agir Diante das situações Assim é um cristão Nós devemos Não que vai vestir Como um Não existe essa situação Mas nossas atitudes Nossa vestimenta É a fé É a situação De qual nós vamos crer Diante Vamos reagir Diante das coisas Há momentos De nós sermos baseados Em suposições Em coisas erradas Sim Mas nós devemos Crescer na fé A chegar A estatura de Cristo Essa é a base O crescimento da fé Em nossas vidas Nós devemos Tomar cuidado Para que nada Em nossas vidas Venha destruir Que o objetivo Da vida cristã Não é somente viver Ah, eu vou viver A vida do Senhor Com a benção Com a prosperidade Será que é pra isso? Isso nós vamos ver Na glória Na nova Jerusalém Porém Porém Nossa vida aqui Jesus nunca falou Que seria uma vida fácil Mas que a nossa fé Vai nos levar a ela A fé é como se fosse Um ímã puxando outro ímã O Espírito Santo Fazendo nós Chegarmos mais a Deus Atremos a esperança E ainda que o corpo Sofra com perseguições Com lutas Com tristezas Nós temos fé em Jesus Nós temos fé no Senhor E essa fé Que deve ser edificada É nessa fé Através de Jesus Nós vamos alcançar A presença dele Nós vamos ter mais experiências Experiência É o crescimento espiritual É a posição Que nós devemos ter Diante das situações E diante desse mundo Diante do pecado Não deixando cair Fazendo nossa própria vontade Mas fazer Como o tema daquele filme O que faria Jesus no meu lugar Ou seja Ser exemplo dos fiéis Ser uma benção entre o povo Ajudar Abençoar Ser um servo do Deus Para ajudar E fazer outros Que estão caminhando Seus primeiros passos na fé Possam alcançar a Jesus Possam alcançar a fé nele E assim Podemos ajudar uns aos outros E nós também Vamos ser ajudados Por aqueles Que tem mais experiência Aqueles que vão nos dirigir Sobre as dúvidas Sobre as lutas Que nós enfrentamos Sobre as situações Que nós podemos viver E que ponto Que você está na fé E que situação Que você está Na sua fé Você já alcançou fé Completa? Tendo que falar Se não Eu tenho fé Até que ponto? A fé Ela é provada Nas dificuldades Nas lutas Nas perseguições Mas se você Firma A sua fé Em Jesus De forma alguma Jesus deixa abandonado Aquele que serve a Deus Não é somente ter fé Ah não Eu creio em Deus Mas não serve a Jesus Não tem comunhão De estar na igreja Não ajuda No crescimento da obra Não se envolve Com a palavra de Deus Não ora Não tem uma vida digna Diante do Senhor E acha que tem fé Esse tipo de fé Até o diabo tem De acreditar nas coisas Porém A nossa fé Quando é firmada Em Jesus Nós vamos alcançar Mais do que Nossa compreensão Nós vamos ver As portas abertas Vamos ver Deus Cuidando de nós Vamos ver Deus Ilando pelas nossas vidas Pelos nossos atos Pela nossa maneira De viver Pela nossa proteção Pelo livramento Que ele vai dar Na obra Que ele quer fazer Na sua vida E na minha vida Até que ponto Você se entregou A Deus A dizer Deus A partir de agora Minha vida Vai ser regida Por ti Minha vida Vai ser dirigida Por ti E eu vou obedecer A tua palavra Isso é início De fé E aí As lutas As vitórias Que você vai alcançando Você vai crescendo Nessa fé A chegar A estatura De Cristo Chegar a estatura De Cristo Não é a altura De Cristo Tanto é que Não tem imagem Dele Não existe Imagem dele Existem suposições Não sabe que altura Que ele é Para a pessoa dizer Não cheguei A um metro e sessenta Cheguei a um metro e setenta Aquela altura de Jesus Cheguei ao peso Não Nós devemos chegar A altura Da fé Em Jesus Estar presente Sabendo que nós Podemos alegrar Vê a situação De Jó Jó recebeu Testemunho Apesar de tudo Ele fazia Todas as coisas Corretas Ainda que seus filhos Não obedeciam A palavra de Deus Não seguiam A palavra de Deus Tinha uma vida Regrada Na sua própria vontade Jó era fiel E fazia sacrifício Pelos seus filhos Naquela época O costume era esse Mas hoje Nós temos livre acesso E acesso individual A presença de Deus Hoje um pai Não pode salvar o filho Hoje uma mãe Não pode salvar uma filha Hoje um marido Não pode salvar sua esposa Uma esposa A esposa Não pode salvar seu marido Cada um Nós devemos Encaminhá-los Orar por eles Encaminhá-los Para que eles possam Se encontrar Na presença do Senhor Para que eles possam Estar no Senhor Para que eles possam Ter sua experiência pessoal E assim Crescemos na estatura de Cristo Crescemos na presença do Senhor E temos a fé no Senhor O bom do discipulado É que A gente ensina Nosso discípulo Ou filho Ou filha Ou esposa Ou um servo de Deus Na igreja Na obra E aquele servo Quando ele tem experiência Ele nos ajuda também Isso é uma reciprocidade Muito maravilhosa Quantas vezes Que você A ensinou a pessoas E essas pessoas Depois com o tempo Vieram te ajudar também Porque todos nós Somos dependentes Um dos outros Vamos viver na glória Vamos viver com a fé em Jesus Vamos viver na presença do Senhor Para que possamos ser benção Na vida dos outros E ser benção também Em todos que estão ao redor Que o Senhor te abençoe Grandemente Que possamos continuar estudando a palavra E agora no próximo Vamos passar para o livro De Tiago Continuando Estudando a palavra Do Senhor E navegando Pela maravilhosa Palavra de Deus Que Deus te abençoe Até o nosso próximo estudo A paz do Senhor Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia Um programa de estudos Em entendimento da leitura bíblica Baseado na Bíblia em espanhol Da Liga Bíblica Internacional Antiga versão de Casiodoro de Reina É revisado por Cipriano Valera Com referências Você também pode assistir A esse programa Em diariodeomissionario.iolasite.com E também no blog Navegandopelabíblia.blogspot.com Tendo qualquer dúvida Nos escreva tvemissões.gmail.com Locução Radialista E jornalista José Eduardo Produção Comunicadores Sem Fronteiras Brasil Até o nosso próximo programa Transcrição e Legendas por Quera